Onde é que estão os bons doentes? Oh, doentes, vocês têm vindo visitar as renas, aqui assim no centro de estágio? Têm tratado de aí delas? Sim, sim, claro que sim. De todas? Por outro, de todas. Temos de tratar lindamente das nossas hiper-mega-fofinhas renas para o Natal. Sim, temos de tratar do Rodolfo. Ah, do Cometa. Do Flescha. Ah, da bailarina. E da Donzela. Do Capuzinho. Do Cupido. E do Trufão. E do Cavalinho. Muito bem, sim, senhor. Então e elas têm se alimentado bem? Ah, sim, senhor. Têm comido a ração toda? Sim, senhor. Ah, bom. E têm dormido bem? Têm ido para a cama cedo? Sim, senhor. Hum, muito bem. E já puxaram todo o luxo que tinham a puxar? Sim, senhor. Hum, bom, então está tudo preparado para aquela grande noite. Ai, que coisa magnífica. Olha, e têm elas lavado bem? Sim, senhor. Profetado. Sim, senhor. Usado o gel. Sim, senhor. Elas têm máscara? Sim, senhor. Muito bem. Bom, então está tudo preparado mesmo. Ai, que bom. Olha, só falta uma coisa. É porque nós temos que fazer um grande barulhinho para se ouvir. Os sininhos estão bem limpinhos. Sim, senhor. Reluzentes e tocam bem? Sim, senhor. Então só falta a mesma coisa. Oh, meninos, não se esqueçam do lanchinho. Nós temos mesmo que ter um lanchinho porque vamos fazer muitos quilómetros. Tchau. 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 Tchau.